O Botafogo poderá dormir na lanterna se o Paraná vencer o Juventude hoje. O Flamengo também cairá se não se recuperar a tempo. É o desespero de alguns times do Rio. Ontem no Maracanã, quem parecia do Rio era o Corinthians, que cozinhou o Flamengo. A torcida gigante é a única semelhança entre Flamengo e Corinthians atualmente. Os dois entram em campo a quatro posições da ponta da tabela. Mas o Corinthians da ponta de cima, em quinto. O Flamengo da ponta de baixo, no vigésimo segundo. Quem está bem fica melhor quando David se livra fácil de André Gomes e cruza para Guilherme, sozinho. Guilherme faz, 1 a 0. Quem está mal fica mais angustiado ao ver que quando sai o gol, Liedson está impedido. Lá vai a Tirson, arranca, faz a jogada, chuta cruzado e... Cadê São Judas Tadeu? O Flamengo pede a ajuda do padroeiro, mas não adianta. O santo do dia é São Jorge. Kleber quase faz graça com um corta-luz de última hora. No segundo tempo, ele faz a jogada que não vira golaço por culpa do goleiro Diego. Do outro lado, o quase golaço é de Atirson. Os gols perdidos fazem toda a falta do mundo para quem já está mal e perde a terceira partida consecutiva. Nelly Edson. Não fazem falta nenhuma para quem está muito bem, completando cinco jogos de invencibilidade. Ainda bem, né Gil? Corinthians, 1 a 0. Um placar para acentuar as diferenças. O Timão ganha duas posições. É terceiro com 38 pontos. Nós temos um jogo dificílimo contra o Fluminense em casa agora, mas nós temos a obrigação de buscar a vitória, que com essa vitória aí sim nós estaremos classificados. O Flamengo perde uma posição e entra na zona de rebaixamento. Situação está feia, né? Pois saiba, torcedor rubro-negro, que pode piorar ainda hoje. O Paraná, que tem dois pontos a menos, vai jogar. A gente sabe que está cada vez mais difícil, mas o negócio é levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Desespero no Flamengo? Para o treinador, não. Mesmo faltando apenas quatro jogos. Pessoas que não têm, né, bom conhecimento no ambiente interno, que pensam que o jogador está no desespero, não tem nada disso não. O futebol é assim mesmo. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, paciência. A parede é a tradição, não é a tradição, não é a tradição.